E agora no programa Ai Amigos Esportes, vamos ver o que está acontecendo e vai acontecer no fim de semana no Campeonato Brasileiro da Série B 2017. Próximos jogos. A 32ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série B continua hoje, sexta-feira, 27 de outubro, às 7h15 da noite, em Florianópolis, Santa Catarina, no estádio Orlando Scarpelli. O 16º colocado Figueirense recebe o CRB de Alagoas, o 15º colocado. Ainda hoje, às 8h30 da noite, em Barueri, São Paulo, na Arena Barueri, o 6º colocado Oeste enfrenta o Brasil de Pelotas, o 11º colocado. E também hoje, às 9h30 da noite, em Belém do Pará, no estádio da Curuzu, o 13º colocado Paysandu encara o Criciúma, o 9º colocado. Classificação. A classificação momentânea da Série B, o líder é o Internacional, 61 pontos, 2º Paraná Clube, 56, 3º América Mineiro, também 56, em 4º Ceará, 55 pontos, 5º Vila Nova de Goiás, 51, 6º Oeste de Barueri, 49, 7º Londrina, 8º Juventude, os dois têm 46 pontos, 9º é o Criciúma, 42, 10º é o Goiás, 41, virando a página, 11º o Brasil de Pelotas, 12º o Boa Esporte, os dois têm 39 pontos, 13º é o Paysandu, 14º o Guarani de Campinas, 15º o CRB de Alagoas, todos com 38 pontos, 16º é o Figueirense, 36, já na zona de rebaixamento, 17º o Luverdense, 35, 18º o Santa Cruz, 31, 19º o Neonáutico, 28, 20º o ABC de Natal, com 25 pontos. Próximos jogos A 32ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série B terminará amanhã, sábado, 28 de outubro, às 4h30 da tarde, em Varginha, Minas Gerais, no estádio Dilson Melo, no Melão, o 12º colocado Boa Esporte receberá o América Mineiro, o 3º colocado. Também amanhã, sábado, 28 de outubro, às 5h30 da tarde, horário de Brasília, mais três partidas. Em Porto Alegre, capital gaúcha, na Arena do Beira-Rio, o líder internacional enfrentará o Ceará, o 4º colocado. Em Natal, Rio Grande do Norte, no estádio do Frasqueirão, o Lanterna ABC de Natal encarará o Londrina, o 7º colocado. E em Recife, Pernambuco, no estádio do Arruda, o 18º colocado Santa Cruz receberá o Luverdense, o 17º colocado. E também amanhã, sábado, 28 de outubro, às 7h da noite, horário de Brasília, em Goiânia, Goiás, no estádio do Serra Dourada, o 10º colocado, Goiás, enfrentará o Guarani de Campinas, o 14º colocado, pelo encerramento da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série B. E você pode conferir tudo no nosso portal na internet, iamigos.com.br, clique em esportes, em seguida em Campeonato Brasileiro.